A AGU garantiu R$ 1,8 milhão em créditos para trabalhadores terceirizados em 2020. Foram ajuizadas 12 ações cíveis públicas para resguardar o pagamento a 616 trabalhadores. As ações foram ajuizadas após haver inadimplências e descumprimentos contratuais por parte de empresas contratadas por autarquias e fundações públicas federais. Com as ações, a AGU busca o bloqueio de créditos das empresas terceirizadas da administração pública indireta e, com isso, assegurar valores para quitação das obrigações trabalhistas dos empregados terceirizados. Os processos foram ajuizados em Salvador, capital baiana, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás, Brasília, no Distrito Federal, Boa Vista, em Roraima, Cuiabá, em Mato Grosso, em Belém, no Pará e em São Luís, no Maranhão. A iniciativa da AGU está inserida no programa de atuação proativa, que faz parte de uma estratégia entre os órgãos de representação judicial e as autarquias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.